Agora, para animar a segunda-feira, vamos tocar uma despedida carinhosa para o Bolsonaro? Ah, tem? Como assim, tocar uma? Para pôr a música, Simão? Esse negócio de tocar uma carinhosa. É uma tocada hétero? Meu filho, tocar carinhosa é para o Haddad. Está vendo, Dora Cranha? É, a gente levanta a bola e ele tem que cortar. Tem uma fila para consolar o Haddad. Sim, alguém. Mas vamos ouvir essa despedida carinhosa. Com o Tiago Doidão e o Juliano Madeirada. Se o menino já está comentando, pode arrumar as malas. Madeirada! Está na hora do Jair, está na hora do Jair. É o quê? Já ir embora, arruma as suas malas. Está no pé e vá-se embora. Está na hora do Jair, está na hora do Jair. Vá, Jair, ir embora. Arruma as suas malas. Está no pé e vá-se embora. Vá-se embora, vá-se embora. É conta de antigo. Vá-se embora, vá-se embora, vá-se embora. Agora, eu vei que te avisei, você não quis me ouvir. Que ritmo é esse, Simão? É uma mistura de pisadinha com axé? Como é que é? Vim. É, né? Uma nova lambada. Uma nova lambada, é verdade, Simão. Está na hora do Jair, está na hora do Jair, está na hora do Jair, já ir embora. A Selma está dizendo, tocou na minha rua, é isso, ontem a noite inteira, é piseiro. É piseiro. Agora, está na hora do Jair, está na hora do Jair, está na hora do Jair, bora. Agora, vamos um momento mais... Arruma suas malas. Agora, Simão, num momento mais cívico aqui, eu acho que a gente poderia tocar um hino também, né? É, vamos terminar tocando o hino do Jair. Tem o hino do Jair? É. Esse? É. É que tem dois aqui. É, então. Eu achei que fosse tocar um. Eu também. Uma em cada canal aqui para controlar, tá bom. Pronto.